Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista, neste momento para fazer a análise da Vale, da operação de uma mineradora, de minério de ferro especialmente, está o foco ali em minério de ferro, com participação menor em metais básicos, o que quer dizer cobre e níquel aqui no caso, está onde ela acabou de vender 13% da participação para terceiros ali, a gente vai comentar daqui a pouco. Relevante ver a análise do terceiro trimestre 22, que está aqui embaixo, onde a tese é colocada, a operação roda muito bem, muito vinculada ao minério de ferro, arrefecimento global, da economia global e boa vontade do mercado, como questões principais ali na avaliação da operação, e o quarto trimestre 2022 também, onde é comentada a trajetória do preço, especialmente em referência ao minério de ferro. O acompanhamento da operação mostra a continuidade da piora operacional, dentro do esperado e casado com o que eu venho falando aqui nas análises, a gente vai ver isso no due diligence, e a venda da participação ali na parte de metais básicos, com mais detalhes na tela, eles chamam isso de parceria estratégica, falando ali de benefícios e tal, mas nada que eu veja como concreto, muito etéreo a ideia de parceria estratégica, na minha cabeça, vender um pedaço, não vejo nada além disso. Bastante fala ali no sentido de validação. Então, basicamente, o que eles estão focando é em mostrar que o trabalho deles, com relação a minerais básicos, a metais básicos, é bem valorizado por outras operações. Então, muito mais uma questão aqui de moral para a gestão, do que propriamente uma parceria estratégica. O preço, desde a última análise, com continuidade de queda, nada próximo do casado com a piora operacional na minha visão. Eu vejo o ativo aproximadamente 30% acima do ponto ótimo de conforto que eu teria para entrar na operação, e aí entrada mais forte, inclusive, com a possibilidade de alocação antecipada aqui no ativo se a gente tiver sobra de capital, que não é o caso no momento. Estamos todos ali, todos alocados, de modo que não está provavelmente sobrando capital para alocar. A redução do prêmio no preço do ativo versus o preço do minério de ferro é um movimento positivo. A gente tinha visto que ela tem um spread ali a mais versus o minério de ferro. Aqui a gente vê uma redução desse spread, desse espaçamento. Mas eu vejo o minério de ferro com uma visão otimista e não sustentável quando o óleo mede e longo prazo, especialmente considerando os fatos recentes. Aumento dos juros do FED e do ICB, do Banco Central Europeu, a confiança, isso aí deve causar um aperto monetário, por conseguinte uma redução na pujança econômica, a confiança do consumidor americano e PIB americano forte ainda, que deve inspirar possivelmente mais aumento de juros lá, para tentar controlar o ímpeto da economia, e a inflação ainda muito resiliente na zona do euro. Quando a gente passa para dar uma olhada nos dividendos, a gente vê o fator como positivo no curto prazo, a gente vê uma forte distribuição de dividendos no curto prazo, mas claramente insustentável quando eu olho o médio e longo prazo, visto a proporção do dividendo pago como... a proporção do dividendo pago versus o fluxo de caixa livre, certo? Claramente sangrando a operação, não tem como continuar pagando o dividendo muito acima do fluxo de caixa livre que eu estou gerando. Isso dito, destaques do trimestre na tela, para o pause, para quem quiser dar uma olhada aí na visão da gestão, com relação ao que teve de mais relevante na tela. Volumes, para dar um pouco mais de cor, aqui vale observar a dominância do minério de ferro, que é medido ali em megatoneladas, versus quilotoneladas dos outros dois, então assim, a gente tem uma diferença considerável do tamanho das operações. Na sequência, a continuidade do ramp-up, da evolução indo à produção máxima da planta de Salobo, na tela para o pause apenas por informação, e a gente passa para o Dudel, que continua mostrando uma operação resiliente, com uma estrutura de capital tranquila, extremamente vinculada ao preço de metais vendidos, pela dinâmica da mineração, que é comentado aqui desde que a gente começou a avaliar a operação de mineração, está mais sentindo cada vez mais o cenário, comparativamente cada vez menos positiva a operação. Receita líquida com crescimento de 14,7% quarter-on-quarter, versus o trimestre anterior, o primeiro trimestre de 2003, uma queda de 13,3% versus o mês-período no passado. O EBITDA ajustado das operações continuadas, aqui sem Brumadinho, para entender a operação no momento, o EBITDA com Brumadinho está logo acima, então a gente tem ali um crescimento de 12,4% sem Brumadinho, uma queda de 25, desculpa, versus o trimestre anterior, uma queda de 25,2% versus o mesmo período do ano passado, a margem vai a 42,8% versus 43,7% do período anterior, o que a gente vê aí claramente uma piora, pequena, mas não piora, e 49,6% versus no mesmo período do ano passado. O lucro líquido com uma piora mais agressiva, 51,4% de queda versus o período anterior, 78,2% versus o mesmo período do ano passado, novamente com forte piora no resultado líquido, que mostra a continuidade da deterioração da lucratividade, mesmo sem ter problemas com a alavancagem, basicamente aquela dinâmica que a gente veio comentando do setor com relação ao arrefecimento econômico global e por aí vai. Como a gente olha, quando a gente vê a alavancagem, a gente vê uma alavancagem continuamente ainda muito tranquila, 0,6 vezes dívida líquida sobre a bígida, que vem de 0,5 vezes no trimestre anterior, que vinha de 0,4. Então a gente vê uma continuidade no aumento, mas a operação bem estruturada no que tange estrutura de capital, zero de preocupação com relação a isso. Fluxo de caixa livre na tela, para informação e com mais abertura, a gente vê algum trabalho ali de liability management, de gerenciamento de alavancagem. A questão de brumadinho também pontuada, mas nada que chame muita atenção. A questão continua sendo o preço versus o cenário, como comentado nas análias anteriores e como comentado aqui no começo desta análise. Finalizando, veja a operação como muito positiva. O descasamento histórico da evolução do preço do minério de ferro me parece boa vontade excessiva com a Vale especificamente. Agora um delta menor, um pouquinho menor, esse descasamento como a gente viu lá no começo. E somado à continuidade do arrefecimento econômico, que deve ser uma continuidade, que deve ser uma constante, dada a necessidade ainda de aperto monetário, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, e a fraqueza da China, que ainda não conseguiu mesmo que o estímulo levantar o crescimento, me leva a considerar a operação em preços ainda mais, consideravelmente mais descontados do que isso. Como eu falei ali, veja uns 30% acima do preço, que eu veria como conforto ótimo aqui para a alocação. Isso com desconto extra, justamente pelo histórico que eles têm aqui de desastres, com relação para o Madinho, Mariana e por aí vai, e a expectativa desse mesmo modo desoperante sendo aplicado ali na operação de metais básicos, como a gente viu, por exemplo, em DRC, na República Democrática do Congo, é algo que tem ali um peso de não levar a sério a questão do IESG, que pode causar ali um efeito bem negativo para as operações como trabalho infantil, e por aí vai, está sem a escravidão, e por aí vai. E dúvida! Dúvida toda sempre no Instagram, arroba investiconsim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar bolso opera, como mero detalhe, um grande bicho a todo mundo, e até as próximas análises aí. Valeu, galera, beijão!